Bom, gente, que bom estar aqui de volta no nosso canal. Hoje eu vou ensinar a fazer uma receita bem facinho de fazer. É um purê. Todo mundo faz purê de batata, né? Hoje a gente vai mudar um pouquinho. Vamos fazer um purê de cenoura. Bom, vamos lá. A receita é bem simples. Só que antes de eu começar a receita, eu vou deixar aqui pra vocês um lembrete, hein? Ó, não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Tem sempre bastante novidade aqui pra você. E outra coisa, todos os produtos que você vê aqui no vídeo são do supermercado Casa do Sabão. São mais de 15 lojas na Baixada Fluminense. Se você quiser comprar sem sair de casa, é só baixar o app nas principais lojas de aplicativo e você recebe tudo aí certinho em casa, tá bom? Então, lembrando disso, vamos pra receita. Bom, vamos lá, gente. Ó, a receita é super simples. Vou pegar a cenoura. De cara, eu vou tirar duas pontinhas dela. Pegar um descascador. Eu gosto de usar o descascador porque ele economiza. A gente, quando descasca na faca, acaba que perde muito material. E o descascador tira uma pele bem fininha e você vai economizar bastante material. Você pode fazer essa receita usando a casca também, só que você vai ter que deixar ela bem, bem limpinha, tá? Deixar de molho, na água sanitária, pra tirar toda a sujeira que possa ter nela. Eu prefiro tirar a casca, é mais seguro. Então, a gente, rapidinho aqui, vou tirar a casca. Bom, gente, já limpei a cenoura. Agora, vou limpar aqui minha bancada. Vou pegar a cenoura. Vou fazer uns cortes. Vou diminuir, né? Pra facilitar a gente pra cozinhar. E agora, aqui, vai pra panela. Eu já deixei a água fervendo. É melhor. Vou colocar todos os pedacinhos de cenoura aqui na panela. Vamos deixar cozinhando, sem sal, sem nada, até ela ficar bem macia. Enquanto ela ficar macia, vou mostrar o que eu faço. Bom, gente. Olha só. Cenoura já tá cozida. Vou escorrer ela ali rapidinho. Peraí que eu já volto, hein? Cenoura escorrida. Agora, eu vou começar a amassar. Vou pegar aquele amassadorzinho de batata, bem comunzinho mesmo. um garfo. Um garfo. Um garfo. Bom, gente, já amassei toda a cenoura que eu cozinhei. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, uma colher de sopa de manteiga, um pacotinho de caldo de legume em pó e um quarto de xícara de leite. Vamos misturar. Só, gente, que eu quero o meu purê, aquele bem, bem lisinho, bem bonito. O que eu vou usar? Vou usar um processador manual, aqui, ó. O que eu vou usar? Tá aí, vou botar aqui, ficar um pouquinho de cenoura pra fora, nem tinha visto. Gente, purê de cenoura, com uma textura linda, olha, maravilhoso. Acompanha carne, peixe, frango, o que vocês quiserem, tá? Então, ó, ficou aí a dica. Purê de cenoura, super cremoso, fácil de fazer, pra substituir. Não vai ficar só naquela mesmice de purê de batata, purê de batata. Experimenta, tenho certeza que você vai gostar. Criançada também, tá? Então, foi a super receita de hoje. Um beijo, espero você aqui pra mais, hein? Um beijo, até a próxima.